Marilene é da primeira turma do curso de enfermagem da FACEMA e já está atuando na profissão. E trabalho nessa instituição como coordenadora e enfermeira e devo isso, digamos, à Universidade FACEMA. A professora Maria Raimunda resolveu mudar de cidade para acompanhar a educação dos filhos, que é estudo na instituição. A Alisson faz a enfermagem e já está no nono período. Adriana, curso sétimo de nutrição. Mas eu acreditei aqui, por ser mais próxima a minha cidade, de Tumtum, e estou muito feliz com isso. A FACEMA tem uma qualidade muito grande, que ela não prepara o aluno somente para ser mais um no mercado de trabalho. Ela prepara para ser o aluno do mercado de trabalho. Para mim é uma honra, é um sonho de todo jovem, é ter um curso superior. E eu tive a oportunidade, eu agradeço a Deus, aos meus pais e à FACEMA por estar dando essa oportunidade para a gente. São histórias como esta que incentivam cada vez mais pessoas a procurarem a FACEMA para fazer um curso superior. Como é o caso de Caroline, que prestou vestibular recentemente, vai cursar a administração de empresas. E eu acho que eu vou gostar, né, porque eu pretendo ter minha própria empresa, meu próprio negócio, eu quero administrar o meu próprio negócio. A construção da Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão teve início no ano de 2006. Foi inaugurada em 23 de janeiro de 2009. Nesses sete anos de funcionamento, são cerca de mil profissionais formados. A Franci Dalma é uma das professoras mais antigas do curso de enfermagem. É uma instituição responsável, é uma instituição compromissada, de fato, com o aprendizado dos alunos. É uma instituição onde os professores, eles são valorizados. E é muito bom trabalhar aqui, porque nós temos à nossa disposição uma grande estrutura. Elissandra começou no grupo como secretária de obras. Hoje, ela ocupa o cargo de vice-diretora administrativa. A Facema é um sonho que se torna realidade a cada dia e faz o sonho de outras pessoas se tornarem realidade. Há muitos motivos para comemorar, pois além dos 11 cursos em pleno funcionamento, vem novidades por aí. Hoje nós temos, de fato, 11 cursos autorizados, desses 11, 8 reconhecidos, todos com conceito muito bom e excelente no MEC. E temos o décimo curso, recentemente autorizado, o décimo segundo curso, que é o curso de jornalismo. Estamos esperando apenas a publicação da portaria para logo, logo iniciarmos nossas atividades. E temos outros cursos, sim, protocolados. Nós temos o curso de psicologia, aguardando também a publicação de portaria. E como meta, em 2016, nós temos, sim, já a elaboração de um novo projeto de curso, que é o curso de odontologia.